Música Ontem e hoje, três acidentes foram registrados em rodovias que cortam Pirapora. Três pessoas morreram e várias ficaram feridas. Em menos de 24 horas, três acidentes. O primeiro registro em região conhecida como Curva do Distrito de Bar do Guaicui, no quilômetro 140 da BR-365. Uma caminhonete, ao passar por essa curva, chocou-se contra a lateral de uma carreta, que ele alega que ela veio um pouco, recomenda um pouco da faixa, né? Da sua mão de direção e ele não conseguiu evitar o acidente. Tinha quatro pessoas que ocupavam essa caminhonete, todos tiveram ferimentos leves, né? E o motorista praticamente nada sofreu. Já na rodovia 496, um acidente foi registrado ontem, por volta de 5 horas da tarde. No quilômetro 45 da MGT 496, na invasão da Palma, né? Um senhor que conduziu um Golf, chocou-se violentamente contra uma árvore, e tudo indica que teve morte instantânea. E nesta madrugada, mais mortes, dessa vez na BR-365. O acidente envolveu duas carretas da cidade de Patos de Minas. Uma era ocupada apenas pelo motorista. Na outra, estavam o condutor e um passageiro. Por volta das 2 horas e 50 minutos, nós fomos acionados aqui para comparecer lá na serra do jeito que está aí. Uma carreta que vinha no sentido Montes Claros, Pirapora. Ele acabou, ao visualizar uma outra carreta que vinha subindo, o farol, ele teve, segundo ele, teve uma dificuldade lá, em decorrência do farol lá, perdeu o controle direcional e acabou chocando contra essa carreta que vinha subindo, né? A serra, e ele teve sorte nesse acidente, que ele teve ferimentos leves. O veículo com o qual ele se chocou incendiou. Tinha o motorista, o condutor e mais um passageiro nesse veículo, nessa carreta. E, infelizmente, foram vitimados fatalmente, foram carbonizados no local. Não teve como a guarnição atuar numa tentativa de salvamento. Chegando lá, fizemos apenas o combate ao incêndio e, quando tivemos condições de combater o incêndio, teve o trabalho pericial, que é de praxe, tem que ter. Depois desse procedimento pericial, fizemos a remoção dos corpos e foram passados para a funerária, para as demais providências, né? Música Música Música